Eu brinco que, assim, eu acho que alguns, né, somos até iluminados, né, de ter tido, de estar tendo essa oportunidade, nadei um Panamericano em casa, agora nos Jogos Olímpicos no Rio vai ser uma coisa única, vai ser uma coisa mais do que especial pra qualquer atleta, é lógico, ninguém quer ficar de fora desses jogos, mas é aquela coisa que a gente não vai conseguir colocar todo mundo na equipe, né, muitos vão estar dentro, mas a maioria ainda vai estar de fora, e até o recado que eu deixo é pra quem ficar de fora dos Jogos do Rio, não perca a esperança, porque o ciclo não acaba em 2016, a gente vai ter em 2020, vai ter em 2024, e a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos, e tenho certeza, espero, aí tá motivando muitos jovens a estar representando o nosso país, não só na natação, mas como em qualquer esporte nacional. O Bolsa Atleta, assim, acho que não só na minha carreira, né, mas como pra qualquer atleta hoje dentro do Brasil, é, 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 o que eu posso dizer, é uma, é uma ajuda, né, financeira, acho que, como eu disse ali em cima, a gente doa o nosso tempo aí, é 100, 110% do nosso tempo pra, pra, pra o esporte, pra que a gente faz, seja treinamento, preparação pra Jogos Olímpicos, né, igual eu brinquei ali hoje, mas, é, a gente tem quanto pra pagar no mês, no final do mês, então não tem jeito, é, é uma coisa que, é lógico, facilita, tanto pra vida, pessoal, como pra vida de atleta, é, se você precisar adicionar alguma coisa a mais dentro da sua preparação, alguma coisa de essa, eu acho que é, é, mais um dinheiro que vai te ajudar ali dentro, né, dentro de toda a preparação dos Jogos Olímpicos, é, já são aí 10 anos de Bolsa Atleta, eu já faço parte, é, se eu não me engano, já são alguns anos, eu não vou, não vou falar o ano, porque eu não tenho certeza de que são quantos anos, mas hoje eu faço parte da Bolsa Pódio, né, e é uma das coisas que tem me ajudado bastante, logicamente, a montar uma estrutura ainda melhor pra mim de treino, pra visar Rio 2016 e poder representar aí o nosso país o melhor possível.